Os policiais do 5º BPM recuperam um táxi que foi tomado de assalto. A história é contada pelo repórter Marcos Couto. Põe na tela. A polícia militar em destaque para o 5º Batalhão, que tem à frente o Tenente Coronel Henrique. Aqui nesse espaço, existia um veículo táxi que foi tomado de assalto e agora está vazio. Por quê? O carro foi recuperado. E graças a uma equipe da Polícia Militar do 5º Batalhão, que você vai acompanhar toda essa história agora, aqui na TV Atalaia. A gente teve a informação desse veículo furtado, roubar, tomar de assalto lá no conjunto Abano Franco. E nos deslocamos, fizemos várias rondas e acabamos de encontrar o veículo abandonado lá, também no Abano Franco. O proprietário disse o quê? Aí eu entrei em contato com ele pelo telefone e ele disse que viria buscar o carro hoje, só que até o momento ele não compareceu não. Diz que, segundo ele, quem estava era outra pessoa dirigindo o carro e quatro indivíduos colocaram armas de fogo em cima dele e tomaram o veículo. Isso era por volta de que horas? Por volta de umas 8 horas da noite, 20 horas. O carro encontrado no sábado? É, positivo. Guarnição? A guarnição, Força Tática, Tático 5-2, Sargento Ricardo, Soldado Milleze e Soldado Montes. 5º Batalhão que tem à frente do Tenente Coronel Henrique. A polícia em ação em defesa da sociedade. Direto da central de flagrantes, aqui no bairro Santos do Bom, Marcos Couto, para o Cidade Alerta. Olha ela chegando aí.